Bom dia, terceiro ano! Como vocês estão? E aí? Por aí tá tudo bem? Eu espero que sim, né? Que todos estejam guardadinhos, com a mãe, papai, tio, titia, vovó, vovô, enfim. Olha só, meus amores, hoje vamos trabalhar com o livro 2 de geografia, tá certo? E esta página que eu acabo de abrir é a página 2. Coincidência ou não? Página 2. Aqui está dizendo, representação dos lugares. Então, para que depois a gente vá para a atividade, a gente vai ver essa imagem aqui. Essa imagem aqui, se vocês observarem direitinho, ela não foi pintada, né? Assim, quer dizer, ela não é uma obra de arte por um artista que foi feito em tela e etc. Não, essa representação aqui, que eu acredito que vocês já devem imaginar do que se trate, ela foi feita por alguém, só que desenhado. Pode ter sido elaborado por uma criança, por que não? Né? E olha o tanto de detalhes que ela colocou nessa representação. Representação de uma rua, né? Existe em muitos lugares, mas neste caso está sendo representada uma rua. E podemos ver um número bem grande de detalhes. Quais são? Nós temos residências, temos prédios, não é isso? Em diferentes tamanhos. Temos árvores, né? Olha só, árvores aqui, árvores aqui, árvores também no final. Temos também automóveis que estão circulando nessa mesma rua. Temos esse lado aqui, ó, já esse finalzinho aqui, que parece muito como se fosse um local não calçado, né? Como se fosse um espaço de terra. Nós vamos encontrar semáforo. Olha que legal, o semáforo vai estar em destaque. Temos a nossa, agora esqueci, exatamente por onde os pedestres podem passar, que é mais seguro, não é isso? Esqueci o nome, gente, agora deu branco. E eu observei aqui nesse semáforo, eu acho que, não sei se dei aula pra vocês em algum momento, provavelmente foi o ano passado sobre o assunto, ou até esse. Agora, não estou com a lembrança boa. Mas, aqui, ó, esse pontinho vermelho no semáforo, que pode indicar que seja um semáforo sonoro. Ou seja, para pessoas que têm problema de audição, ou melhor, perdão, deficiência visual. Então, o semáforo sonoro vai ajudar bastante a essas pessoas com deficiência física para poder saber em que momento elas podem atravessar a rua, né? Aqui é bem provável que seja um outro. Não sei, de costas assim eu não estou reconhecendo. Bom, por fim, a ideia realmente é para que vocês vejam, vejam pelo vídeo, lógico, mas, principalmente, utilizem o livro para que possam ver com mais clareza toda essa imagem que está aqui, né? Eu sei que mostrando assim, tenho certeza que vocês vão identificar muitas criatividades feitas por essa criança. Mas, se vocês olharem pelo livro, vocês vão tê-lo com mais amplitude e poderão enxergar ainda melhor, né? Pois bem, aí, diante dessa imagem toda, diante dessa representação de um lugar, porque isso aqui apenas é um lugar, um lugar que existem muitos outros e diversos no mundo, nós vamos também nos deter a outras imagens. Mas, neste momento, vamos trabalhar aqui com a rua, né? Vocês sabem, há diversas ruas. Há muitas semelhanças entre as ruas, mas não quer dizer que elas sejam iguais, não é isso? Aqui nós temos o seguinte, nós temos uma atividade que diz assim, os primeiros passos. Como eu já disse, eu vou voltar a repetir, eu gostaria, né? Não estou obrigando a ninguém a fazer isso. Mas, se possível, você coloque as perguntas no caderno, o nome da atividade de geografia e a data que corresponde, tá? Para que a gente possa, para que você treine a sua escrita, para que você treine a sua leitura e também para que eu identifique a resposta do que se trata. Muitas vezes acontece de estar só respostas, muito simples, e, às vezes, não é tão interessante assim, entende? Seria melhor, mais fácil para mim. E, também, seria muito importante para você esse apontamento dessas atividades, tá? Então, vamos lá. Primeiros passos. Que lugar está representado no desenho? Aqui eu falo tudo, né? Está representando o quê nesse desenho? Acho que nem preciso falar mais sobre ele, porque eu já te disse. Que elementos estão presentes nesse lugar? Você aqui vai citar, né? Ah, lembrei. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Sim. Que elementos estão presentes neste lugar? Ok? E aí, você vai dizer, você vai citar uma semelhança e uma diferença entre a rua da imagem e a rua em que você mora. Olha só, não é simples? Eu imagino que sim. Atividade bastante simples. Requer só um pouquinho mais de atenção de você para poder você fazer, tá? Ah, tia, só isso? Não. Não, só isso. Tia vai passar uma outra atividade, certo? Tia anotou aqui no caderno. Mas tia vai mandá-la para vocês, bonitinha, tá? Explicando exatamente o que vocês deverão fazer. Aqui, ó. Desenhar a rua onde você mora. Representando os principais elementos neste lugar. Enviar um vídeo expondo e explicando, identificando a semelhança e a diferença entre sua rua e a rua da imagem de abertura. Comentar sobre a imagem, descrever o que há na imagem e realizar, certo? Isso aqui foi um pequeno planozinho que eu fiz e acabei anotando aqui. Mas eu vou anotar, ou melhor, eu vou digitar e vou mandar em PDF para vocês, tá certo? É uma das atividades que eu vou começar a pedir a vocês, tá bom? Então, vocês providenciem essa e providenciem essa. Essa vocês podem fazer rapidamente, vamos assim dizer, né? Não vai requer um tanto tempo. Logicamente, poucas horas vocês terão feito. E essa daqui eu posso até estender o prazo para que vocês me viam. E até porque eu vou querer um vídeo da explicação da rua que você está fazendo, certo? Vamos combinar assim, deixar tudo certinho desse jeito. Se alguém se tem dificuldade, se alguém tiver algo que não gostou, que não entendeu, eu peço a você que fale comigo, tá? Pode falar comigo, que eu puder ajudar, vou ajudar, tá certo? Tudo bem? Então, pronto, meus amores. Essa é a nossa aula de hoje. Eu não vou adentrar mais porque aqui, dentro dessas atividades, já tenho o suficiente por hoje. A próxima, nas outras questões que haverão nos outros conteúdos que nós teremos, eu explico também e faremos as atividades que se seguem, tá certo? Um beijo grande, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchauzinho.